Clube do Brega Na, 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 na... Na, na... Na, na, na... Numa noite de estrelas Saímos pra passear de mãos dadas na moral E desejo uma vontade soltos pelo ar Era tudo tão bonito O amor só de nós dois Construímos nosso meio Sem saber que a tempestade voltava depois Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar Pro meu sonho mais bonito te encontrar Você no meu pensamento vai ficar Pro meu sonho de amor não acabar Foi um dia tão cristão Quando você me deixou Nossas lágrimas nos olhos Eu dizia todo o tempo Por nada se acabou Mesmo assim você se foi Me deixando aqui tão só Sozinho ainda me lembro De um sonho tão bonito Que se acaba outra vez Vou lembrar Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar Pro meu sonho mais bonito te encontrar Você no meu pensamento vai ficar Pro meu sonho de amor não acabar Oh, 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 oh O sonho de amor Vai aos poucos percebendo Somos máquinas humanas Vivemos sempre correndo E o motor logicamente É o nosso coração Na estrada é o tempo E o passado é contra a mão Estamos estacionados Na garagem em solidão Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Meu amor, meu combustível Vem a mim abastecer Solta os olhos que clareiam No escuro Sem você, amor, eu juro Não posso te perder Por favor Venha me socorrer 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 Meu motor é tão sensível Não funciona Não funciona sem você Me socorrer 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 Todo amor que eu te dei Você não deu valor Mesmo assim ainda te amou Foram tantas loucuras Momento de paixão No coração a gente não pode mandar E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Tenho a esperança Que um dia ainda volto pra você Esqueço tudo Te faço carinho Minha vida e meu mundo é você Todas loucuras também aceitei Mas confessa nunca vai me esquecer Todo amor que eu te dei Você não deu valor Mesmo assim ainda te amo Foram tantas loucuras Momento de paixão Momento de paixão No coração a gente não pode mandar E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Eu tenho a esperança Eu tenho a esperança Foi tantas loucuras Foi tantas loucuras Também aceitei Mas confessa nunca vai me esquecer Esqueço tudo Esqueço tudo Esqueço tudo Te faço carinho Minha vida e meu amor Minha vida e meu mundo é você Minha vida e meu amor Vai pra mais um, essa aqui é o Homem de Pachá, muito linda Vamos cantar assim, ó Um girassol em teus cabelos, batom vermelho girassol Morena, flor, me desejo, ai meu cheiro e meu lençol Um girassol em teus cabelos, batom vermelho girassol Morena, flor, me desejo, ai meu cheiro e meu lençol Se eu desço pra rua, sinto saudades, gata selvagem Sou caçador, morena, flor do desejo, ai meu cheiro e meu lençol Se eu desço pra rua, sinto saudades, gata selvagem Sou caçador, morena, flor do desejo, ai meu cheiro e meu lençol Um girassol em teus cabelos, batom vermelho girassol Um girassol em teus cabelos, batom vermelho girassol Um girassol em teus cabelos, batom vermelho girassol Morena, flor do desejo, ai meu cheiro e meu lençol Se eu desço pra rua, sinto saudades, gata selvagem Sou caçador, morena, flor do desejo, ai meu cheiro e meu lençol Se eu desço pra rua, sinto saudades, gata selvagem Sou caçador, morena, flor do desejo, ai meu cheiro e meu lençol Essa aqui da minha autoria, o nome da canção é Suposta Ligação Essa aqui vai dar galerinha pra todos que curtem Canal do Brega, Youtube Alô, Danilo! Tô me fazendo um dia difícil, mas sei que não sou Se você me ligar, eu vou dizer oi amor Sei que vai ter recaída Nessa suposta ligação Olha, pode ser o perfil e tudo vem na mente Os momentos de conversas que o lua entre a gente Sei que tá recente Mas tô calado aqui perdendo tempo No coração assim, ó Chega de esconder os meus sentimentos Eu abro pra você o meu coração Na vida sem você ela não faz sentido Não tem brigo, não tem nada, tudo é solidão Vou te cantar assim, ó Canal do Brega, Clube do Brega Canal do Cube do Brega, um abraço Tô me fazendo um dia difícil, mas sei que não sou Se você me ligar, eu vou dizer oi amor Sei que vai ter recaída Nessa suposta ligação Olha, pode ser o perfil e tudo vem na mente Os momentos de conversas que o lua entre a gente Eu sei que tá recente Mas tô calado aqui perdendo tempo Chega de esconder os meus sentimentos Eu abro pra você o meu coração Minha vida sem você ela não faz sentido Não tem brigo, não tem nada, tudo é solidão Chega de esconder os meus sentimentos Eu abro pra você o meu coração Minha vida sem você ela não faz sentido Não tem brigo, não tem nada, tudo é solidão Tudo é solidão Tudo é solidão Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim pros olhos teus O que vai ficar nos meus E a marca de chorar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Amores me vão Como aves de verão Não se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar E adeus me machuca O império não vai passar E apaga esse capim Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim pros olhos teus O que vai ficar nos meus E a marca de chorar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Quem sabe que eu tô comigo assim vai Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Amores me vão Como aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar O adeus me machuca O inverno vai passar Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Mas tenho que aceitar Amores me vão Como aves de verão Se tens que me deixar E seja tão feliz Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar O adeus me machuca O inverno vai passar E apaga sempre a dizer adeus E apaga sempre a vez Sinta-se em casa Sinta-se em casa Tá bom É o seguinte Eu vou deixar O número de contatos Tá bom Se quiser ligar Se quiser mandar um zap As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntado Eu aviso agora e depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Mas eu não quero ser o seu dom É que o carinho às vezes cai bem Todos meus segredos e planões Secreto Só abro pra você e mais ninguém Por que você me deixa tão solto? E se eu me interessa por alguém Se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só quer da boca pra fora Você me ama só quer da boca pra você Você me ama só quer da boca pra você Essa aqui é o sucesso da minha autoria Pra vocês curtir É mais ou menos assim, ó Dez e meia da noite Eu assistindo na sala Minha companhia toca Eu fui atender a porta Era ela Toda molhada da chuva Me pedindo pra entrar Claro, fique à vontade Ela disse, vamos conversar Nosso fim foi um erro Que eu cometi Estou esperando a filha O que você sempre quis Repassionado Fiquei parado Depois eu abracei A mulher que mais amava A mulher que mais amava Meu Deus, muito obrigado Por ter mandado Essa mulher pra minha vida Agora eu tenho a família E você e nossa filha Alô, quem bate a cimento É nóis, hein, parceiro Que nos locutou Rádio Liberdade Dez e meia da noite Eu assistindo na sala Minha companhia toca Eu fui atender a porta Era ela Toda molhada da chuva Me pedindo pra entrar Claro, fique à vontade Para ver se vamos conversar Nosso fim foi um erro Que eu cometi Estou esperando a filha O que você sempre quis É emocionado Fiquei parado Depois eu abracei A mulher que mais amava A mulher que mais amava Meu Deus, muito obrigado Por ter mandado Essa mulher pra minha vida Agora eu tenho a família E você e nossa filha É emocionado Fiquei parado Depois eu abracei A mulher que mais amava A mulher que mais amava Meu Deus, muito obrigado Por ter mandado Essa mulher pra minha vida Agora eu tenho a família E você e nossa filha Eita, bom demais E essa canção se chama Palavras vazias Essa da minha autoria Meu amigo Carlinhos de Porró E meu amigo Gino Cantor Todos dois gravaram essa música Bom demais Obrigado galerinha Obrigado parceiro moral Essa é pra tocar na Liberdade FM Vamos começar assim Mais ou menos assim Como é que pode Você sair espalhando por aí Que já não me ama Se ontem à noite Foi parar na minha cama Será que tá fingindo que gosta de mim Tá me iludindo e me deixando assim Apaixonado por você O mundo gira um dia Você vai aprender Agora é tarde E eu não quero mais Você que sabe Solta a voz assim ó Pegue suas coisas e saia da minha casa Solta a voz 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 Brinco com meus sentimentos Como se fosse nada Esse é o fim que você escolheu Te dei amor e em troca me deu Palavras vazias O mundo gira um dia Você vai aprender Você vai aprender Agora é tarde E eu não quero mais Você solta a voz Solta a voz Pegue suas coisas e saia da minha casa Brinco com meus sentimentos Brinco com meus sentimentos Como se fosse nada Esse é o fim que você escolheu Te dei amor e em troca me deu Palavras vazias Canta assim comigo, vai Pegue suas coisas e saia da minha casa Brinco com meus sentimentos Brinco com meus sentimentos Como se fosse nada Esse é o fim que você escolheu Te dei amor e em troca me deu Palavras vazias Tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo em minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo minha mocidade Tantos sonhos perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Um quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer Eu saio a caminhar pela cidade Na procura de amizade Eu vou seguindo a multidão Mas eu me retrai o olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Se eu sofrer sua ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Um quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer Vamos com mais sucesso assim E aí E aí